Olá pessoas, vídeozinho rápido aqui pra poder atualizar vocês sobre a nova agenda do canal. Sim, como eu expliquei pra vocês, as gameplays vão dar meio que uma parada, mas não é 100% parada, porque tem gameplay dentro de uns quadros que a gente tem por aqui ainda. Os vídeos agora vão sair todas as quartas-feiras, não tem horário fixo pra poder sair, e às terças e quintas a gente vai ter lives lá na twitch.tv. Então se você ainda não tá seguindo, segue lá, a gente vai ter pelo menos 3 encontros aí por semana, fechou? Assim, as lives no momento estão ocorrendo de 9 até a meia-noite, terças e quintas, então caso você não saiba o horário que começa, é 9 horas da noite. Sendo que às terças-feiras a gente vai ter a primeira hora do continue, então a gente vai jogar o próximo jogo, que é o jogo com a letra I, e a gente vai jogar por uma horinha. Nessa semana agora, o que vai acontecer na terça agora, a gente já vai sortear a próxima letra. O vídeo do continue eu vou tentar exportar ele direto lá pro nosso canal do Fenix da Archive, tem o link aí na descrição caso você não saia, mas você pode dar uma olhada lá no continue por lá. Não vai ter barulhinhos, não vai ter nada que atrapalhe a experiência do continue, em teoria. Algumas coisinhas, obviamente, a gente tá em live, né, algumas coisas vão ser um pouco diferentes, mas eu vou tirar qualquer áudio, qualquer comando que o pessoal possa mandar, pra poder não atrapalhar a experiência de quem gosta do continue, como o continue é pra ser. Então caso você perca, fique tranquilo, você ainda pode assistir o continue lá no outro canal, sem problemas nenhum, fechou? Lives de Mega Man Maker e Mario Maker devem acontecer pelo menos uma vez por mês também, então fica esperto aí, porque uma terça ou uma quinta pode acontecer se a gente jogar o Mario Maker ou o Mega Man Maker, já que se você curte esse quadro, é melhor você ficar antenado, inscreve e marca lá pra você poder receber notificações quando acontecem lives. A gente também sempre avisa no Twitter, no grupo do Facebook, no grupo do Discord, então tem várias maneiras de você ser notificado sobre as lives. Além disso, a aba comunidade também é um ótimo jeito de você verificar o que que tá acontecendo, eu vou começar a postar mais coisas lá pra poder manter vocês antenados do que tá acontecendo nesses dois canais agora de comunicação que a gente tem, em termos de conteúdo, que a gente tem tanto a Twitch quanto o canal do YouTube. Mas fiquem tranquilos, se tudo der certo, a gente vai ter um vídeo por semana, saindo as quartas-feiras aqui. Eu já tenho duas semanas garantidas, quase três, então acredito que esse primeiro mês vai dar tudo certo. É isso, pessoas, eu não tenho muito mais o que falar, quarta-feira a gente tem aí um projeto Mega Man, amanhã a gente tem live com o Continue, então está inaugurada a nova fase do canal, eu espero que vocês se divirtam. Grande abraço e até lá!